Muito linda. Um pouquinho aqui pra dar cor da saúde. Parecia que eu saí da praia, sendo que eu não pego só um tempão. E a bronze dark, eu tô querendo fazer um efeito que eu vi. Pra aumentar os lábios. Vamos ver como fica. E aí, como essa maquiagem é multi, a gente pode usar na boca, pode usar como blush, pode usar como sombra. Já amei. Aí eu vou vir aqui e vou usar uma manteiga de cacau, dessas bem comuns. Ficou lindo. Eu amei. E aí, vamos ver... Acho que eu vou pôr um pouquinho do blush na pálpebra também. Nossa, lindo, lindo, lindo. Vou chegar perto pra vocês verem. Olha que lindo. Vou até passar um pouquinho mais. E eu não preciso ficar me preocupando em encostar nesse bebê fofinho, porque a maquiagem é toda natural, com ingredientes naturais. E é um cuidado que depois que a gente vira mãe e tá com o nenenzinho pequeno, que a gente tem que ter com os cosméticos que a gente passa no rosto, na pele. Porque quando você encostar no neném pode ser prejudicial, então... Por isso, é tão importante optar por marcas naturais. E que tenha se cuidado. Ai, tadinho. Eu tô judiando desse neném fofo. Beijo, tias! E aí, tias! E aí, tias! E aí, tia! E aí, tia!